Música Alunos da Escola Municipal Antônio Henrique Filho, em Brasilândia, Mato Grosso do Sul, desenvolveram um dicionário ilustrativo das línguas Ofayé e Guarani, duas etnias que habitam o Estado. A ideia partiu dos próprios estudantes indígenas e teve o apoio do Instituto Votorantim. Foi dentro de uma das primeiras conversas de roda de conversa que eu propus. E aí por meio desse processo que eles foram ali pensando numa atividade que eles poderiam criar, Bopoio. Como quer falar? Bopoio. 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 As oficinas e o desafio criativos da escola, que premia projetos de jovens por todo o país, incentivaram esses alunos a resgatarem suas culturas. A nossa língua está quase morrendo, só tem poucos falantes, mais ou menos uns seis, cinco falantes lá. E a gente está querendo resgatar essa língua que está quase extinta aqui. Esse dicionário representa a nós e o nosso povo, porque estamos recuperando nossa escultura por todos da aldeia. Focói é tamanduá, fuerá é tatu, cachorô é cachô, uerenere que é bom dia.